Você sabe, meu caro telespectador, que o mundo muda, o mundo evolui e novas coisas vão surgindo. Existem hoje no mercado alguns instrumentos, algumas ferramentas para você alcançar seus objetivos, mudar comportamento, fazer uma série de coisas, você mudar como pessoas e chegar lá, vamos simplificar a coisa. Entre elas, coach, que você já ouviu falar, PNL. Então, nós trouxemos aqui a diretora da Dialogue, que é a Ana Carolina Almeida, que vai nos contar um pouquinho essa história. Ela que é trainer em PNL Coach. Boa noite, Carol. Boa noite, Gil. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui de novo. É sempre um prazer. E a Dialogue continua crescendo. Continua crescendo, estamos caminhando, trabalhando, participando da transformação da vida de muitas pessoas através dos treinamentos, dos cursos que nós desenvolvemos e tem sido um resultado muito gratificante para todos os envolvidos. Esses treinamentos são voltados, podem ser voltados para a empresa e podem ser voltados para a pessoa. Sim. Como ser humano, o comportamento na vida diária, na busca dos objetivos. Mas me conta sobre isso. Sim. São cursos livres e treinamentos corporativos. Certo. Nós temos desenvolvido um trabalho bem direcionado dentro da área de coach. Coach é uma profissão que tem estado bem em voga, tem sido muito solicitada por grandes líderes para que essas pessoas consigam alcançar potenciais, consigam alcançar objetivos que sozinhos não estavam conseguindo. Então o profissional coach, ele é aquele que contribui com o seu cliente para que desperte esse potencial dessas pessoas, desses líderes, através de ferramentas, através de técnicas específicas que os fazem enxergar um direcionamento, que os fazem facilitar esses passos. O coach, na verdade, ele contribui com o cliente. Ele não faz nada pelo cliente. Ele contribui para que o próprio cliente tenha as suas ferramentas e consiga chegar onde ele quer. Muitas vezes tem gente que não consegue chegar lá, que simplesmente tem um objetivo, que quer caminhar, que acha que tem uma meta específica e caminha, 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 mas não consegue chegar. O coach trabalha para elucidar o que é que dentro dele pode estar acontecendo para que ele não esteja conseguindo chegar lá. É interessante, Gil, porque tem muitas pessoas que nem têm objetivos. É, precisa primeiro definir objetivos. Exatamente, que nem têm metas. Tem pessoas que dizem, ah, deixa a vida me levar, eu não sei o que vai acontecer, vamos ver o que... SDS, só Deus sabe. Só Deus sabe o que vai acontecer. Está sobrecarregando o pobre do velhinho. Exatamente, tem pessoas que estão perdidas. Então, imagina, quando a gente sai de casa para ir para algum lugar, nós traçamos uma rota para chegar onde nós queremos chegar. Se eu saio de casa sem rumo, qual é a velocidade, qual é o caminho que você vai traçar para chegar onde você vai chegar, se você nem sabe onde é? Então, determinar essa meta, ela é muito importante. Certo. Veja bem, Carolina, isso serve também para o que eu chamo de desbloqueio. Eu contratei certa vez um dos melhores vendedores imobiliários do Pará. Ele estava bloqueado, ele não conseguia vender um alfinete. Eu tive um problema de bloqueio há uns vinte e poucos anos atrás e eu fui fazer o Sintonia do Laí Ribeiro. O curso Sintonia, que é a PNL. Sim. Certo? Três dias internado na pousada, internado na pousada dos Pirineus e Pirinópolis, em Goiás, que é uma maravilha. E realmente desbloqueia. Você tem uma série de técnicas. Eu diria que é uma espécie de cursinho de cristandade para a área empresarial. Ele faz toda uma lavagem cerebral, faz reprogramação cerebral. Esses trabalhos são assim? Também. Você começa a trabalhar um exercício. Você treina o seu cérebro, a sua mente. É muito importante existir um foco naquilo que a gente faz. Certo. Uma das coisas que a gente percebe, que nós percebemos com os nossos clientes nesse trabalho que nós desenvolvemos, é que perceber onde você está direcionando o seu foco faz toda a diferença. Tem pessoas que direcionam o seu foco para onde não querem. Ah, eu não quero fumar, eu não quero ficar solteiro, eu não quero ficar sozinho, eu não quero não ter dinheiro. Mas então, o que você quer no lugar disso? E na realidade, o cérebro humano, você sabe que eu fiz hipnose, essa coisa toda, e nós aprendemos o seguinte, que o cérebro humano reage ao contrário. Sim. Se você diz, eu não quero, o cérebro faz ao contrário. Ele te faz querer. É, é porque a nossa mente, ela não entende o não. É. Se você pensar, ah, eu não quero fumar, qual é a imagem que vem à sua mente? Fumando. Fumando. Exato. Então, eu, imagina que existe uma lanterna. Se você foca a lanterna para algum lugar específico, o seu foco vai para onde vai o feixe de luz. É. Então, se o seu foco na vida está para o que você não consegue, poxa, por que eu estou nessa situação, por que isso não deu certo para mim, por que está acontecendo justo comigo, será que isso vai dar certo? Se o meu foco é para essa linha no meu dia a dia, quando nós focamos esse feixe de luz, nós apagamos tudo que está ao redor. Nós não enxergamos a parte escura. Então, se o meu foco está para o que eu não quero, que é essa parte do feixe de luz, tudo aquilo que pode estar um terreno rico de oportunidades e possibilidades, eu não permito e não abro espaço para a minha mente enxergar. É, porque, na realidade, você tem que, o Laír costumava nos dizer o seguinte, que uma máquina lava-roupa, um ferro elétrico, uma televisão, um liquidificador, todos eles vêm com manual, um computador. Agora, o computador mais importante da humanidade, que é o cérebro bem sem manual, e você tem que tentar manualizá-lo. Exatamente. Certo? E o cérebro humano é fantástico, você tem que, ele dizia o seguinte, não adianta dizer eu quero dinheiro, porque o teu cérebro vai te dar dinheiro. Só que se você ganha 10 centavos, é dinheiro, ele já cumpriu a meta. Ele dizia que a gente tem que mensurar valores. Perfeito. Eu quero ganhar um milhão de dólares em três anos. Posso até não ganhar mais o cérebro para ficar trabalhando para que eu consiga o cérebro. Perfeito. É preciso trazer especificidade para essa meta. Uma coisa é eu entender onde está o meu foco hoje e outra coisa é eu entender onde eu quero colocar o meu foco. Certo. Onde eu quero chegar. Quando eu determino onde eu quero chegar, vai ser muito mais fácil eu direcionar todo o meu sistema para isso. O que especificamente eu quero? Se eu quero um carro, que cor é esse carro? Qual é esse carro? Quanto custa esse carro? Para que eu possa visualizar e fazer todo o meu sistema trabalhar para que eu consiga encontrar isso aqui. Exato. E eu fui também instrutor de treinamento durante muito tempo. E eu tinha um treinamento famoso que foi vendido para várias empresas, grandes empresas fora daqui. Para o colaborador. É o que você quer ser daqui a cinco anos. Porque como dizia também o meu amigo particular, e você não sabe desse detalhe, esse formato do programa de TV Sala VIP hoje foi criado pelo Lair Ribeiro e ele foi o primeiro entrevistado. Uau! Nesse formato. Do talk show. O Lair Ribeiro e ele via as coisas diferentes de todo mundo viver e orientava para que a gente pusesse o foco. Exato. Certo? E aí seguindo esse caminho, eu como instrutor, o que você quer daqui a cinco anos, eu segui o ensinamento dele. Formidado. É o cúmulo da insanidade querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Por isso que eu digo, você quer ganhar um pouco mais, já está empregado, faça docinho para vender para fora, arranje uma lavagem de roupa, arranje alguma coisa diferente, que aí o resultado vai ser diferente. Claro. Então é por aí, isso é PNL, né? Também, é PNL. Nós utilizamos algumas ferramentas de PNL dentro do processo de coach também. E é interessante, Gil, porque além de você precisar saber o que é esse foco, o que você quer fazer daqui a cinco anos, onde você quer estar daqui a cinco anos, é interessante você desenvolver ou descobrir o que motiva você para chegar até lá. Muitas vezes nós temos objetivos e nós temos metas que nós achamos que são nossas, mas na realidade não são. é da minha mãe, é do meu pai, é do meu esposo, é da minha esposa, são dos meus filhos, eles têm essa expectativa ao meu respeito e eu busco atender. E aí eu patino, patino, caminho, caminho, caminho e não chego lá. E me sinto que nunca consigo cumprir, porque se ela não é uma meta que o meu sistema está motivado a alcançar, o meu sistema todo vai trabalhar para não alcançar essa meta. E na realidade, Carol, isso aconteceu com esses treinamentos, houve muitos casos de funcionários que pediram demissão. Porque o que eu quero ser daqui a cinco anos, eles olhavam a empresa e não havia uma progressão funcional, uma subida dentro da empresa. Então eles começavam a procurar empresas que eles pudessem ter uma progressão funcional, ter promoções. Então, às vezes, ele trabalhava numa empresa que o cargo dele era estático, ele não subia daquilo. Então não adiantava ele dizer que eu quero ser daqui a cinco anos, porque não ia ser promovido, porque não tinha promoção. Aí ele ficava colocando currículo no mercado, procurando uma empresa que desse a progressão funcional. Então essas armas são muito importantes. Sim, inclusive começam a despertar até os fatores de desmotivação, porque o funcionário, colaborador, começa a perceber quais são os meus valores. Nós trabalhamos para satisfazer os nossos valores. Então eu tenho um valor de proporcionar algo interessante para a minha família, eu tenho um valor dinheiro, de viver confortavelmente. E eu vejo que o lugar que eu estou, isso não vai me proporcionar. Eu começo a trabalhar para buscar satisfazer esses valores. É claro. E nesse caso, essas pessoas começaram a... Tem umas coisas fantásticas na área empresarial. Eu trabalho para a empresa e tal. Você não trabalha para a empresa nenhuma, você trabalha para você. Para você, claro. Para você, você tem aquele trabalho para atingir seus objetivos. E o empresário que chega e diz, vamos ajudar a empresa, não existe isso. Isso são mitos muito usados, porque ninguém ajuda a empresa. Você trabalha para executar os objetivos da empresa. A empresa não é esmolepsa de ajuda. E o funcionário trabalha para si. Ele melhora o currículo, melhora o passe dele no mercado, ele pode, outra empresa pode. Porque nós trabalhamos em uma região que não há muita mobilidade. Mas nos centros maiores, os funcionários, os servidores, os empregados, eles têm muita mobilidade. Eles estão trabalhando aqui, o currículo está na internet. O currículo está... É mais dinâmico, né? É mais dinâmico. Eles passam três, quatro anos em uma empresa e depois mudam de lugar, certo? E o coach e a PNL trazem isso, né? Sim, e é por isso que você fala que é muito importante que os valores do funcionário estejam alinhados aos valores da empresa. Porque se existe uma incongruência, uma incompatibilidade nesses valores, acontece essa situação de o funcionário se sentir explorado, de o funcionário se sentir insatisfeito, acha que não está bem, que não está bem colocado. E o pior é isso, isso não tem a ver com remuneração. Não, de modo nenhum. A remuneração, como já se dizia, é fator higiênico. O que o funcionário quer é ter uma progressão, ter um plano de saúde, ter um plano de cargos, salários. A empresa tem que se adaptar a isso. Que esse tipo de tratamento com o empregado rende muito mais do que o salário. Sim, certamente. Aí você, então, vou aumentar o salário, vai melhorar? Não, não vai. Ele vai simplesmente ganhar mais. Mas se você acena e dá a ele a possibilidade de subir na empresa, fazer uma carreira, aí sim, se prepare que a produtividade vai lá para cima. É, e nós percebemos que isso aí depende muito dos valores de cada pessoa. Mas aí a empresa tem que despertar isso. Exato. Aí o coach, ele desperta isso também. Porque muitas vezes tem pessoas, nós vemos pessoas que estão trabalhando, atuando nas suas vidas e estão insatisfeitas e não sabem por quê. Muitas vezes eu já tenho uma família, eu tenho dinheiro, mas pode ser que dentro do meu trabalho eu não desenvolva algo que desperte a minha missão, por exemplo. Carol, eu adoro bater papo contigo, e nessa altura a gente fica batendo papo, o telespectador vira voaê. Mas o nosso tempo encerrou. Eu queria dar os teus telefones. Repete os teus telefones. O celular eu fixo. 8125-9929 e 3223-1131. Repete os dois. 8125-9929 e 3223-1131. O super charles já está. Aqui em Belenjo, a Dialogue está desenvolvendo um trabalho com uma equipe forte de coach, desenvolvendo esse trabalho com pessoas, pessoas que querem mudar de carreira, que querem alcançar objetivos, que querem entender o seu próprio sistema. Então, meu caro telespectador, basta ligar para esse número. Por favor. E conversar com a Carol, que a Carol, além de ser uma excelente profissional, é uma excelente vendedora. Carol, vamos encerrar o bloco juntos. Lembrando, meu caro telespectador, que esse programa tem o patrocínio do Colégio Ipiranga há mais de 36 anos. 36 anos transformando conhecimento em atitude. Sindicom Pará, o Sindicato da Habitação. Óticas Bessa, quem cuida bem dos seus olhos em Belém, na Avenida Nazaré, entre Generalíssimo e Joaquim Nabuco. Colar imóvel escritório, bom gosto imóvel escritório, na gentil bitecuia esquina de Benjamin Constant. Papiros, pecena para pronta entrega, papel de parede, cortina de todos os tipos, comunicação visual em geral. Inclusive, como eu digo sempre, a comunicação visual do programa Sala VIP. Nós vamos a mais um intervalo comercial e voltamos já já.